Quem aí se lembra dos tempos de escola em que a gente brincava de gincana? E entrando no clima de volta às aulas, junto com a Bibi, Maju e o Arthur participaram de uma gincana pra lá de especial, Gincana Volta às Aulas. Vamos conferir quem ganhou? Gincana. Quem não se lembra? Bora? Tempo de escola. Aham. Bom, hein? E essa nossa gincana vai ser divertida nesse clima de volta às aulas? Porque cada resposta correta vai valer um prêmio. Um prêmio muito especial, porque esta é a Gincana Volta às Aulas com Bibi. E aí é o seguinte, pra cada resposta certa, o prêmio é um calçado Bibi. Já vou garantir os calçados aqui. Pra Lulu e também, pra José Vicente. Bora lá, então? Bora. Tá preparado? Sim. Eu também. Vamos nessa. Solta a pergunta, produção. Mão na cabeça. Maravilha, então, casal. Quero saber se vocês estão preparados. Pode mais. Só vale apertar a campainha depois que eu disser. Valendo. Combinado? Vamos, então, para a primeira pergunta. Cite dois benefícios dos calçados Bibi. Valendo. Fácil de calçar, confortável. Mas, ó, também é fácil de limpar. É mais seguro. É lindão. Tem muitos benefícios. Levei. Atenção, atenção, pombinhos. Para a pergunta de número dois. Como chama a palmilha desenvolvida pela Bibi para dar conforto aos nossos filhos? Valendo. Ai, que deu flex. Maravilhosa, palmilha. Pergunta de número três. Bora que bora simbora bora. Qual é o nome da nova tecnologia desenvolvida pela Bibi? Valendo. Fácil, vai ter que queimar aí. Vamos lá junto. Três, dois, um. Bebê. Maravilhosa. Maravilhosa. Então, fica um para você e um para mim. Tá bom. Pergunta de número quatro. Mãozinha na cabeça. Não quero ninguém tirando vantagem, hein? Cite dois benefícios da nova tecnologia B+. Valendo. Um toque muito, muito macio. Ó, não derrapa também. Mais durável. É. Mais aderência ao solo. Super flexível. É maravilhoso. É. Eu vou ter que fazer o seguinte, amor. Eu vou dividir com vocês também, porque olha... Eu tô perdendo também. Uau. Vocês sabem tudo de Bibi. O jogo tá muito equilibrado. Vamos desempatar essa barada? Atenção pra pergunta de número cinco. Quem nunca sai de casa sem estar muito bem acompanhada de Bibi? Valendo. Atenção. Não. Luluzinha. Luluzinha. Amei. Amei, Bibi. Volta as aulas com o Bibi. Ficou, pessoal. Ficou. Você gostou? Ficou. Bom dia. Ó. Trinta e sete semanas de José Vicente. Ó, parece, gente, que eu vejo até o corpinho dele aqui. Assim, ó. Como se fossem as costinhas, assim, ó. Me perguntaram esses dias se ele tá encaixado. Na última ecografia, ele não tava, não. Não sei. Se de lá pra cá ele encaixou. Não sei dizer pra vocês. Ó o tamanho. É muita barriga, né? A barriga dele é muito maior que a da Lulu, gente. Vocês não têm ideia. É muito, muito, muito maior. Acho que a da Lulu não chegou nem a ficar desse tamanho. Dia que eu fui pro hospital com a Lulu, não tava. Era pro nação ainda da Lulu? Acho que não tava desse tamanho. Olha. Que grandão. E aí, eu tava até agora super calma, super tranquila. Acho que de certa forma ainda tô. Mas começou a ver aquela, assim... Aquela expectativa de me conhecer, de pegar no colo maior, sabe? Tenho sonhado muito com ele. Tenho sonhado toda noite, assim, com o rostinho dele, com o nascimento dele. Então agora a expectativa tá altíssima de ver o rostinho. De conhecer. De ver, pessoalmente. Mas falta pouquinho. Daqui uns dias, ele vai tá aqui. Tchau. E aí. E aí